Apartamento zero, novíssimo! A venda dos nossos amigos da família Dalpiaz é a Realiza Imóveis, né Jô? É isso aí, Márcio. O apartamento está todo mobiliado, equipado, pronto para morar. É o apartamento modelo do prédio. Isso mesmo. Apartamento novo, nunca foi habitado, com churrasqueira integrada no ambiente. Ele está com três suítes, duas vagas de garagem privativas lado a lado, salão de festas, piscina e academia. O preço de tabela é R$ 1.280.000, mas a Realiza tem um preço especial de... R$ 1.100.000, Márcio. E ainda tem um apartamento vazio por R$ 900.000. A última unidade de um apartamento igual, porém vazio por R$ 900.000. Acesse realizavendas.com.br ou ligue no 47997703816. É um apartamento lindo a venda, bem construído no centro de Balneário Camboriú. Vem para... Realiza Imóveis.